Vamos ver aqui só uma última notícia, gente, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, que é muito importante aqui. O PlayStation Stars é o novo programa gratuito que dá dinheiro na PSN. A PlayStation anunciou neste dia 14 de julho de 2022 um programa de fidelidade gratuito chamado PlayStation Stars, que será lançado ainda em 2022. Os membros inscritos realizarão atividades para ganhar pontos que poderão ser trocados por dinheiro na carteira da PS Store. E produtos selecionados. É a cultura de NFT, criptomoeda aí entrando, né, gente? Para receber as recomendações, os jogadores precisarão participar de campanhas como o check-in mensal, que exige que se jogue qualquer título em outros desafios. Os benefícios serão entregues para quem ganhar torneios, troféus específicos ou para quem for o primeiro a platinar um jogo em determinada região. Por exemplo, o PlayStation Stars também entregará itens chamados colecionáveis digitais, que consistem em representações digitais das coisas que os fãs do PlayStation gostam, incluindo estatuetas de personagens adorados e icônicos de jogos e outras mídias, bem como de dispositivos queridos que exploram o histórico de inovações da Sony. Os bens digitais terão níveis de raridade chegando até os ultra-raros. Apesar de não explicado em detalhes pela marca, acredita-se que o programa receberá inscrições de jogadores tanto de PlayStation 4 quanto de PlayStation 5. Os assinantes da PS Plus receberão, inclusive, benefícios adicionais automáticos como pontos para compras na PS Store. A Grace Chen, que é vice-presidente da Network Advertising, Loyalty e License Merchandise da PlayStation, afirmou que a iniciativa foi criada para trazer os jogadores lembranças de grandes jogos e para deixar vocês animados com o futuro. Este é apenas o começo do programa PlayStation Stars, que continuará evoluindo ao longo do tempo. Estamos fazendo alguns testes iniciais antes do lançamento, que aconselhará ainda neste ano de maneira regional e em fases, disse ela, no PlayStation Blog. Essas são as notícias de hoje, gente. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. A Isa parece que adorou o nosso bate-papo, que foi muito legal. Gente, fiquem atentos aí. Estamos fazendo o Drops Debate. Tivemos um Drops Debate muito legal nesses dias a respeito também justamente do Stray, que é um jogo que está estreando hoje, e o beta de Overwatch 2. E a gente vai continuar fazendo aí as nossas lives. E é de segunda, entre 3 e 4 da tarde. Tivemos a participação do colaborador Paulo Zambardo de Araújo. E da Longue Próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.